Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de trazer à tribuna dessa casa uma discussão, inclusive, que o deputado Vazni, com a sua grande equipe, que tem uma equipe altamente qualificada, já sugeriu, inclusive, um encaminhamento aqui de retirar do regime de urgência a mensagem número 75 de 2017 do excelentíssimo governador do Distrito Federal. Porque essa mensagem, senhor presidente, ela mexe com algo que é sagrado para o servidor público, que é a sua estabilidade funcional. E a gente tem vivido tempos negros no Distrito Federal, onde agentes de polícias têm sido perseguidos, policiais civis têm sido perseguidos, a gente tem vivido um governo fascista. Eu fico com a grande preocupação quando chega um projeto desse, que tira a instabilidade do servidor público, agora podendo passar por uma avaliação, que se ele for desclassificado na avaliação do seu chefe imediato, ele perde a instabilidade do serviço público. Eu acho, sim, que o servidor público tem que ser constantemente avaliado. Mas, na situação que nós passamos, sem a seriedade necessária, isso aqui seria dar uma carta em branco para que o governador pudesse exonerar aquelas pessoas que têm sido, para ele, uma pedra no seu sapato. Seja dentro da Secretaria de Saúde, seja dentro da Polícia Civil. Então, assim, eu quero parabenizar o deputado Vazni, porque ele, inclusive, já protocolou um pedido de audiência pública para que a gente possa discutir esse projeto aqui. chega silenciosamente na Câmara Legislativa, mas é muito grave. Nós estamos falando da estabilidade do serviço público. E nós temos que discutir isso com profundidade mesmo, porque o que cria autonomia para o servidor, inclusive não aceitar nada que é errado, é a sua estabilidade. Olha, eu não vou fazer, porque isso é errado. E aí chega nesse PL sem uma discussão, sem sequer uma prévia discussão sobre esse tema. É um tema muito delicado. Então, aqui eu quero falar que, tenho certeza que o deputado Raimundo Ribeiro também me acompanha nesse pensamento da bancada do PPS, que como será feito esse modelo? Será pelo seu chefe imediato? Porque se for pela sociedade, pela comunidade, a gente pode até discutir. Eu acho, sim, que o servidor público tem que ser avaliado para que ele possa se manter no serviço público. Mas nós temos várias outras ferramentas. Então, assim, isso não acontecia no Distrito Federal. Ou ele era promovido ou ele era mantido. Agora nós estamos criando uma nova possibilidade, é da demissão do servidor público que tinha uma estabilidade, segundo a sua avaliação de desempenho, que é feita, a gente sabe, pela sua chefia imediata. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse tema. Quero trazer aqui esse alerta aos colegas para que a gente possa discutir isso com profundidade. O deputado Vazin pediu já a retirada do regime de urgência. Eu já assinei. Peço aqui a todos os nossos colegas que apoiam os servidores públicos. Porque está colocando, está partindo da premissa, sabe, deputado Elton? E isso eu ouvi muito nos corredores do Buriti, que o servidor público é preguiçoso. Quem é preguiçoso é esse governo que até hoje não deu conta da cidade. O servidor público tem trabalhado sem os insumos necessários, sem os equipamentos necessários, com seus salários defasados e desvalorizados, e tem trabalhado. Então, você não pode partir da premissa de que aquele servidor público ruim é a maioria. Ele é a exceção dentro do serviço público do Distrito Federal, deputado Elton. E nós não podemos deixar um projeto de lei desse, vir e abarcar o servidor e deixar o servidor que era estável no Distrito Federal na mão de uma gestão ou de um governo. Então, eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês.